E já cá temos o Henrique e o Duarte Gandum para nos falarem da sua BD, com o que já vai no segundo volume. Exatamente. Vocês vieram cá para apresentar o primeiro, vieram cá há dois anos e agora temos aqui o segundo. Esta aqui então acho que é raríssima. Sim, primeira edição. É da primeira edição. Do primeiro. Esta aqui estava a contar que ainda foi-se a editora que agora está a valer para aí 200 euros. Isto é indie e nós sabemos que as coisas indie... Já apanhámos à venda em sites brasileiros. Mais ou menos. A sério? Esse preço. Como é que vocês se sentem... Nós agora estamos só a ir para isto do resale da vossa BD, porque é interessante. Terem um produto que se tornou raro no universo BD e tudo. Como é que vocês lidam com o resale a preços trondosos? Que não vão bem para vocês. Pois não, não vão do todo. A cultura vai. Pois, sim, sim. Nós ficamos surpresos, sobretudo. Não desgostamos, de certa forma. É um elogio quase, porque realmente da primeira edição há muito pouco. Já não vendemos. Foi esgotadas praticamente no mês. Foram muito poucos exemplares na altura. Portanto, é quase um elogio. É pronto. Levamos como um elogio, de certa forma. Porque é o vosso bebezinho primeiro a sair e agora está nas mãos de... Sim, sim, sim. Exatamente. E para quem não conhece este universo, expliquei um bocado. Portanto, o Congo é uma história sobre colonizadores portugueses que se passa no final do século XIX, numa altura em que a África estava ali a ser repartida por vários países europeus. E parte um bocado daí, portanto, temos uma história que mistura personalidades fictícias com personalidades verdadeiras, personalidades reais que desistiram. Da história. E pronto, e parte um bocado daí com a crescente da criptozoologia, que são os animais desconhecidos. E é com este lore todo que decidimos fazer. Portanto, o Congo está cheio de relatos destes animais daquelas alturas, que se calhar eles viam um ocapi ou um animal deste, se calhar confundiam com um brontossauro ou algo assim. Pronto, e estes relatos são muito interessantes lê-los. E eu fiquei apaixonado e com base também no Mundo Perdido do Conan Doyle, que também fez o Sherlock Holmes, decidi fazer o livro, quase como se houvesse uma região parada no tempo há milhões de anos, juntando-se com essa parte real que existe mesmo, que são os colonizadores e a partilha da África e tudo. Mas fizeram os dois, isto foi um trabalho de equipa. Exato, ele fez o argumento, mas ele desenha tudo. Sim, ele desenha tudo, tu fazes também o argumento. Como é que é trabalhar em equipa sendo irmãos? Porque há demasiada confiança, eu sinto. Às vezes andamos um bocado às turdas, mas... Especialmente agora que já têm, eu acho, cativam demasiado já, tem que ser mesmo bom de já estarem num segundo volume, as pessoas gostam muito, vocês têm que responder às expectativas. A última decisão, eu diria que até é o meu irmão. Mas temos os dois de concordar. Sim, temos de concordar. Eu faço o desenho e chegou a haver muitas páginas, lembro-me deste segundo volume sobretudo, que caíram todas porque o meu irmão simplesmente não gostava. E tiveram mesmo que cair porque tínhamos de estar em sintonia. Não pode ir um produto para a rua que não estejam os dois super orgulhosos. Claro, assim como na curta-metragem, que gravámos agora para o segundo, houve vários planos que eu gostaria muito que estivessem e o meu irmão também disse que não ficavam bem e tiveram também de cair. Falem-nos dessa curta-metragem. Com atores, nós estamos a ver aqui um bocadinho, temos o Pedro Lima como um dos protagonistas. O Pedro Lima, sim. Ainda não está, o vídeo não está disponibilizado online. Talvez em breve um trailer, não sei. Talvez, sim, sim. Talvez, gostaríamos muito disso. É a parte dele. Mas, por enquanto, a curta-metragem é só mesmo em festivais no próximo ano. Pronto, o Pedro Lima é o nosso protagonista. Temos atores também como o Miguel Val, temos o Pedro Valenstein, que fez de rei Dom Carlos naquela série do rei G. Cidio. Sim, sim. Vocês não pensaram entrar na curta? A minha mão aparece durante três frames, porque há uma parte em que eu puxo-me na gaveta. Mas é ali muito, muito assim, muito rápido. Vocês não gostam de aparecer? Não. Já gostamos. Mais eu, porque quando estávamos a começar a fazer isto das filmagens e tudo mais, era ele que gravava, era eu que aparecia. Não tínhamos orçamento para atores, mas agora gostamos mais de estar atrás das câmaras. Tanto que eu fiz a banda desenhada, fiz o storyboard ainda por cima e só depois é que deu realmente na curta-metragem, o que foi um trabalho incansável, mas estamos orgulhados. Então, falem aqui porquê que trouxeram... Pois é, estes animais e o dente. Estes memorabilia todas. Está aqui um dente que eu não sei se reparar. Posso tocar? Sim, sim, sim. Parece aqueles incensos que se queimam na pontinha e depois vai caindo. Não sei se estão a ver. Ok, então podem começar por explicar o dente. Posso, posso. Pronto, esse dente pertence ao animal que está aqui na capa do segundo volume. Não sei se querem... Que é um animal... Que é um espinossauro. Ok. Pronto, um dinossauro que é um espinossauro. Esse dente veio de Marrocos e pertence mesmo ao animal e achamos interessante, também serviu como inspiração de certa forma, achamos interessante trazer o dente para mostrar, não é? Sim, sim. Pai, eu estou só interessado... Deixa eu te ensino o dente. Sim, 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 à vontade. Isto é uma coisa rara, também. Muito, muito, muito rara. Uma coisa muito pequena, muito frágil, mas que... Não tem cáries. Não tem uma única cárie. Parece que não. Nesta altura, pronto, é para vocês verem. Parece que ele... Era um animal aquático também, estava sempre ali, se calhar. Ao tempo de deslamar. Exato. Trouxeram também uma tarântula, para grande agrado da nossa produtora, que adora aranhas. Sim, sim, já vi que sim. Portanto, as tarântulas fazem parte da minha vida, desde sempre, e fazem parte também do livro. Depois tu colecionas tarântulas, não é? Sim, tenho uma coleção, já foi maior, neste momento já não é tão grande, neste momento é mais répteis, que também acaba por ser. Mas tarântulas, sim. Aqui trago só a pele da tarântula, tarântula mesmo. Porque cometes elas a lutar umas contra as outras e só a que sobreviver. Não, não, não. Podia ser assim. Ai, meu Deus. Eu agora fiquei meio chocada, porque eu não sabia se era verdade ou não este fato. Tem só o que eu disse, parecia real. Podia ser assim e já aconteceu uma coisa parecida. A tarântula que lançou, digamos assim, esta pele, que fez esta pele, eu tentei juntá-la com um macho, que é uma fêmea. Pronto, ela comeu o macho. Ah, fez bem. Olha, vocês ainda vivem juntos? Sim, sim. Ah, ok. Então, este amor pelos animais e pelos répteis, eu divido, sim. É conjunto ou foste tu que passaste ao teu irmão? Mais ou menos, eu acho que o meu irmão gosta mais dos répteis, porque as aranhas com ele não é muita onda dele, digamos. As aranhas sempre foi a minha onda e como também há estas lendas africanas sobre as tarântulas, eu decidi, sempre sou apaixonado desde ver aquele filme, Arocnofobia. Sim, sim, sim. Fiquei completamente... Pois, porque tu viste muito cedo esse filme, não foi? Muito cedo, sim. Em vez de ver-o sozinha em casa. Em vez de ver-o sozinha em casa, o meu sozinho em casa foi a hora que não fui. A hora que não fui. E agora colecionas. E agora colecionas no meu coleciono de tarântulas. Fez o efeito contrário. Fez o efeito contrário. Mas ainda bem, podias ter visto alguma coisa pior que tornasse uma. Exato. Exato. Olha, temos ali uma... Desculpa, Pedro. Não, não, era isso que eu ia perguntar. Ok. Temos ali uma coisinha com algodão. Ah, e que está a ser um vinhal de dentro. Ah, ok. Estou a ser um vinhal de dentro. Mas, pois, este objeto aqui com um aspecto mais peculiar é o capacete colonial que um dos atores usou na curta-metragem. Ah, ah. Portanto, isto... Posso comentar? Sim. Ah, e isto tu? Não, experimenta tu. Quer ver? Está bem, mas tu também vais usar. Está bem. Ah, olha, eu pensei que era ao contrário. É assim, é assim, é assim. Fica-te bem. Fica-te bem. Mas isto é um chapéu verdadeiro ou mandaram fazer aqui inspirado? Não, não, é uma réplica. Acho que é uma réplica. Não, um chapéu verdadeiro. Ah, para já, quer dizer, vamos para um safari, já, porque estou com a camisa e o capaceteiro. Fica muito bem. Não, apareceu no cabeleiro. Aquelas mises. Sim, mises. Mas, o que é que eu ia dizer? Isto, um chapéu verdadeiro, deve ser um bambúrio. Sim, sim. É quase ao mesmo preço que eu vou saber de Indy. Sim, sim. Exato. Da primeira edição, assim. É bem-vindos a procurar. Fartei-me de desenhar esse chapéu dentro da banda desenhada. Obrigada. E esse é mesmo o que foi usado para a corta-metragem, ok? Então, olha, e para as pessoas comprarem os livros, onde é que podem ir e desnafidados? Quer dizer? Portanto, tanto o 1 e o 2 já estão disponíveis em todo o lado. Air Trans, Fenacris, Lux também. Lojas especializadas, como a Kingpin Books também, por exemplo. E também pode ser adquirida a nós, no nosso site, que é o congobd.bicartel.com. Nós enviamos sempre com dedicatória, assinado. Sim. Se não os comprarem a nós, nós enviamos sempre com dedicatória. E, realmente, todos os dias temos feito várias e enviado por correio. Portanto, tem corrido. Para nós também tem corrido bem. Para os vossos fãs. Sim, sim, sim. Fazem um dedicatório sempre igual? Não. Sempre diferente. Eu acho que nunca fiz nenhum igual. E lembro-me que essa primeira edição assinei todos. Ainda foram uns 160. Pensei que agora valem tanto. Olha, vem um volume seguinte. Mas nós vamos ficar à espera daqui a dois anos. Eu e o Pedro esperamos, já não está cá. Mas os aposentadores vão-vos receber, como nós recebemos, com muita pompa. Sim, tragam o maior número de bichos possível. Tragam mais. A próxima vez trazemos um iguana, se quer. Tragam mais. Olha, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.